O que poderia dar errado com Assassin's Creed Shadows? O que poderia fazer com que a comunidade pós-lançamento ou pós-jogar o game voltasse contra a Ubisoft, arrebentasse nas reviews, detonasse o game, enfim? O que poderia fazer de Assassin's Creed Shadows uma decepção ao meu ver? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. O que seria, ao meu ver, o medo dentro de Assassin's Creed Shadows? Quais os medos que eu tenho, eu pessoalmente tenho, de ver em Assassin's Creed Shadows? O que pra mim poderia falar, putz, mano, que droga, deu errado, não era desse jeito. E o assunto do vídeo é exatamente isso hoje, tá, galera? Todo dia eu passo pensando em alguma coisa pra poder fazer, conversar, E eu fico pensando sozinho, né, sobre algumas coisas que eu falo Meu, por que eu não faço um vídeo sobre isso, né? Então eu vou começar a fazer vídeo de tudo quanto é pensamento que vier na cabeça. Eu sei que a maioria das coisas que eu for falar aqui, muitos de vocês já sabem, até porque me conhecem, conhecem o canal, acompanham o canal há muito tempo e tal, mas, né, pra quem é novo e todo dia tá chegando gente nova no canal, graças a Deus, aliás, sejam todos bem-vindos, tá? Eu quero que eles saibam também, né, quais são as nossas preocupações, os nossos medos, o que pode dar errado no game e vamos lá. Se você tá chegando aqui hoje e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, um canal onde nós temos um foco grande em Assassin's Creed, mas trazemos de tudo um pouco também. Espero que você possa gostar daquilo que publicamos aqui, das nossas lives também, participe, quase que todos os dias temos lives, mas os dias exatos são segunda, quarta e sexta. E se você for inscrito aqui do canal e não estiver recebendo as notificações, meu, entre agora no nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar no comentário fixado. Não é um grupo de conversa, ninguém vai saber o seu número, você não vai saber o meu, fica tranquilo, tá? Não é bate-papo nada, é só um canal diferenciado, né, onde todos os dias eu vou lá e pessoalmente te aviso sobre o que a gente tá postando aqui pra que você não fique dependente do sininho do YouTube, que muitas das vezes não funciona, né? Então não se desespere mais pra saber de tudo que rola no canal, entre no nosso WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Galera, uma das coisas que eu tenho muito medo, né, que possa acontecer com esse game é a localização falha. O que é a localização falha? Basicamente é a dublagem, né, zoada, cagada e tal. Isso geralmente não acontece com Assassin's Creed com muita frequência, mas recentemente a gente teve um exemplo que foi devastador, que é o Assassin's Creed Mirage, né? Embora os profissionais contratados tenham capacidade e são incríveis, né, já com o seu histórico maravilhoso de localização de games e dublagens, houve um problema que até agora eu não entendo dentro da empresa que foi a responsável pela localização, né? A antiga Maximal Studios, a Keyworks Studios, caras, não sei o que rolou lá dentro, tá? Mas a direção de localização foi muito, mas tipo assim, muito abaixo do esperado. Então, profissionais com currículo enorme, mal conduzidos, o resultado é o que nós vimos em Mirage. Não é o Kalil falando, é a comunidade falando, o negócio ficou ruim. Eu sei que um ou outro curtiu e tal, pá, mas se você pegar a qualidade da localização de Mirage e comparar com Odyssey, comparar com Valhalla, por exemplo, mano, comparar com Assassin's Creed Rogue de 10 anos atrás, mano, você vai ver que esses jogos ainda são muito superiores nesse quesito, né? Então, eu torço do fundo do meu coração pra que quem, o estúdio que estiver fazendo, né, a localização de Assassin's Creed Shadows, o diretor principalmente, eu espero que seja alguém que faça algo com muito carinho, entregue o coração ali, porque os fãs eu acho que não aguentam mais um Mirage chegando, não, cara. Nós precisamos de uma localização decente, coerente. A localização brasileira de games é uma das mais belas do mundo e elogiada lá fora, só que tem coisas que, às vezes, aqui mesmo dá errado, tá ligado? E Mirage foi um desses. Então, espero que, realmente, os profissionais, né, que foram contratados, sem dúvida, já devem estar localizando o game ou vai muito em breve. Espero que os atores, né, contratados, dubladores, façam um trabalho excelente. Espero que o diretor não faça as mesmas cagadas do diretor anterior. Que Deus nos ajude que não seja o mesmo diretor de Mirage. E eu tô torcendo pra que isso dê certo. Qual outro medo? Que eu sei que, embora muitas pessoas não se importem com isso, eu sei disso, eu acho que até a maioria não se importa com isso, mas existe a minoria que entende o que é Assassin's Creed a fundo e gosta da lore, né? Então, pra essas pessoas, se não tiver o abençoado dia moderno, vai ser muito ruim. A começar de mim, cara. Se não tiver dia moderno, eu vou ficar muito triste. Assassin's Creed, a gente sabe que tem um histórico de, né, altos e baixos com o dia moderno. A gente teve o auge do dia moderno lá na saga Fim do Mundo, né, com o Desmond. E depois daquilo foi só extinção de linguiça, uma coisa mal feita, até chegarmos em Valhalla. Valhalla terminou com o dia moderno mais impressionante que eu já vi num jogo da franquia. Nossa, caliu até o... Galera, cada um tem sua opinião, tá? Na minha opinião, o final de Valhalla nos trouxe coisas que nem lá com o Desmond nós tínhamos. Então, agora, o dia moderno realmente, de novo, entrou na linha e de uma maneira tão empolgante que seria um pecado não dar continuidade nisso. Eu tenho muito medo que esse dia moderno realmente, né, como até aponta algumas coisas, hein, ele seja separado dentro do Project Infinity e não esteja no jogo base. Isso eu tenho medo, mas pode acontecer. Todavia, outro medo que eu tenho é exatamente esse, de que em Assassin's Creed Shadows nós não tenhamos o dia moderno. O dia moderno, pra mim, ele não necessariamente, né, tem a necessidade aí de ser jogável. Embora, se fosse, putz, mano, é o sonho do sonho. Assassin's Creed 3 teve um dia jogável lá maravilhoso, tá ligado? Naquela pegada lá seria muito bom, mas eu duvido muito e eu acho que já tô tirando isso da minha cabeça, tá ligado? E acho que nem vai ser também... Bom, acho não, espero, né, que seja... Nem que seja do jeito do Valhalla ali, num lugarzinho pequenininho e tal, já seria legal pra caramba. Mas, se não tiver dia moderno jogável, tudo bem. Eu não vou me espernear, mas que tenha pelo menos cutscenes, como a gente viu lá em Assassin's Creed Syndicate, né? Syndicate, eu acho que é Syndicate. Se for daquele jeito, pelo menos, eu já tô feliz. Mas que tenha. Assassin's Creed sempre foi sobre você tá no presente com um problema, entrar no ânimos, buscar no passado a resolução daquele problema e voltar com ele, entendeu? Voltar com esse problema pra resolver no presente. Tem que ter... É necessário, é obrigatório existir um motivo pra tá revisitando as memórias de alguém. Por qual motivo estariam revisitando as memórias do Yasuke ou da Naue? É isso que eu quero saber. Não adianta simplesmente pegar um jogo lá de época e jogar. Não, Assassin's Creed nunca foi isso. Assassin's Creed sempre foi sobre... Houve uma necessidade pra tá vendo aquela memória. Pra tá revivendo aquilo. Então, precisa. Mas eu tô com muito medo de que não tenha. Sério. Eu sei que Mirage não havia necessidade por conta, né, do... Foi um... Um jogo focado só em contar-nos o que aconteceu com o Bassin, como foi sua vida e tal e pá. Mas eu espero que ele tenha sido o único. Eu espero que ele tenha sido o único. Outro medo. Combate sem peso. Isso é zoado. E quando eu digo combate sem peso, galera, é o que nós temos visto, pelo menos... Bom, por exemplo, em Mirage mesmo. Você bate, 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 bate no inimigo e o inimigo não sente nada. Tipo, você só consegue mudar a movimentação do seu inimigo. Tipo, ele sentindo golpe, assim... Quando você usa golpe forte, mas golpe fraco, você fica batendo lá e o inimigo fica assim, ó. Esponjona de golpe. Não acontece nada. Precisa ter impacto. Se vai ser um... Um... Um combate do modo antigo, counter, né, ali e tal. Se vai ser bate, bate, bate igual os RPGs. Eu não sei. Ou se vai ser algo completamente novo e maravilhoso, como um Ghost of Tsushima, como um Sekiro, não sei também. Mas independente de qual for a escolha pra esse jogo, eu torço pra que a gente sinta impacto. Impacto no DualSense, saca? A resposta tátil ali, batendo. E principalmente visual. Impacto visual. O inimigo que tomar o golpe, ele precisa, pelo amor de Deus, cara, mostrar que tá recebendo aquele golpe. Ghost of Tsushima, por exemplo, qualquer golpe que você dá no inimigo, ele reage de acordo. Então, eu preciso nesse jogo de um combate assim. Se acontecer novamente, igual aconteceu com o Mirage, isso vai ser muito, muito triste. O outro medo que eu tenho, eu acho que todo mundo sabe, e não é... não é segredo pra ninguém, é o lance mesmo gráfico, né? Eu torço pra que esse jogo, realmente ele não se pareça com os jogos anteriores, graficamente falando. Eu sei que é o mesmo motor gráfico que está sendo utilizado, é a Anvil, né? Só que agora eles dizem que é uma melhoria significativa da Anvil em algumas entrevistas, embora eu não acredite nisso, de coração eu não acredito, eu preciso ver pra crer nisso aí. eles dizem que foi um aumento, uma melhoria muito significativa, graficamente falando. Eu torço pra calar minha boca, eu torço pra estar errado, e torço pra que quando eu ver o gameplay, eu fale, uau! Caraca, isso realmente está muito à frente, e a frase clássica, né? Isso não rodaria num Playstation 4, por exemplo, né? Eu quero ser surpreendido a esse ponto, e eu tenho medo que ao vermos o gameplay, a gente olha e fala, puta merda, é a mesma coisa. Aí vai pra cara dos personagens, aquele bonecão de cera, puta merda. Ah, eu não sei o que acontece dentro da Ubisoft, mas ela é hoje uma das únicas empresas, se duvidar, é a única empresa, assim, gigantesca, gigantesca, que ainda faz personagens sem expressões. Pelo menos, até o último jogo de Assassins, era assim, o Mirage, né? A modelagem é bonitinha, tal, só que a maneira com que o personagem, move, né? Os olhos, a boca, a musculatura facial, é completamente robótica. E já passou da hora da Ubisoft mudar isso aí, porque se a gente olhar jogos antigos, como Assassin's Creed Unity, por exemplo, mano, é lindo! O que que aconteceu? Eu não sei. E eu temo que esse jogo, eu não aguento mais reclamar sobre isso, eu não aguento mais ver a galera triste reclamando sobre isso também, e eu espero que esse jogo, ele seja um ponto de virada, né? E por fim, galera, o que eu mais, uma das coisas, né, que eu também temo, é o lance das missões secundárias do jogo, serem missões paralelas, realmente sem importância. Em Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, o jogo ele barrava você em um determinado momento, te obrigava a upar, a grindar, melhorar o seu boneco, pra depois continuar a história, né? Bom, eu não sei se nesse jogo vai ser desse jeito, eu espero que não, torço pra que não seja assim, tá? Mas, beleza, independente disso ou não, as missões secundárias. Em Odyssey, nós temos três arcos acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu me lembro que, o foco é aquele arco da família, né? Ou da família da Cassandra e tal. Só que depois de um tempo, o jogo te obriga a fazer outras coisas, e aí você vai entrando em outras histórias, em outros arcos, em outras coisas. Até termina os outros arcos primeiros e tal. Depois, mano, quando você volta pra história, você já não tá nem lembrando mais o que tava acontecendo. Aconteceu isso comigo. Aí você tem que olhar os vídeos anteriores, no caso eu que gravo, dá pra olhar, mas quem não grava, tá enrolado, tá ligado? E demorou pra eu entrar na linha de novo da história onde eu tava, entendeu o que eu tava fazendo pra poder voltar pro eixo, saca? Porque as histórias que eu tava vivenciando fora dali, eram tão diferentes da história principal, que não agregavam, mas sim eram coisas paralelas. Eu temo que esse jogo, ele não traga missões desse jeito, saca? Missões que agreguem. Eu gosto de missões secundárias, eu adoro isso. Só que as missões secundárias são legais quando elas agregam pra lore da história que tá sendo contada no jogo, na linha principal do enredo, entendeu? Aí é muito louco, porque nada te tira fora daquele universo, daquele mundo, daquela história. Isso é legal, saca? Agora, quando conta coisas paralelas, coisas nada a ver e tal, aí é zoado. Eu não sei como é que vai ser nesse jogo, mas de início, esses seriam os meus medos em Assassin's Creed Shadow. E eu espero que, pelo menos, a maioria deles seja medos bestas, a ponto de, tipo, mano, quando eu ver o bagulho, eu falo, nossa, graças a Deus, não é nada daquilo que eu tava temendo, né? Mas e aí, você, quais são os seus medos? Comenta aqui. Eu quero saber de verdade. A gente, geralmente, a gente tem falado aqui no canal só coisas boas, né? Coisas bonitas, coisas legais, o que é da hora e tal. Eu acho que vale a pena a gente comentar também, o que precisa melhorar, o que a gente gostaria de ver, né? Embora eu já tenha falado isso em vídeos, perdão, em lives e tal, pá, eu acho legal a gente fazer um vídeo falando sobre os medos de Shadow antes de ver qualquer coisa, porque depois que ver não adianta mais, né? Então, é a sua vez também. Põe aqui nos comentários, eu vou adorar interagir com você, quais são os seus medos para Assassin's Creed Shadows? Tchau,